Olá, bem-vindos à aula 3 do tutorial de processos eletrônicos. Agora iremos demonstrar como acompanhar um processo. O ícone vermelho da área de trabalho do sistema indica os processos pendentes de recebimento. Aqui demonstram todos os processos do setor que não foram marcados como recebidos. Lembrando que essa é uma plataforma de teste. Se você usa um setor que lida com processos, o sistema oferece uma ferramenta de pesquisa selecione a unidade e utilize filtros, como o número do processo, código de barras, tipo de processo, assunto, interessado, entre outros. Cada processo tem uma pequena bola de cinco cores, que diz o status. O verde indica que o fluxo é normal. O vermelho, que foi devolvido para o setor. Amarelo, que foi devolvido em diligência. Azul, que foi devolvido e agora está adequado. E prata, que foi enviado a um órgão externo. Se o processo estiver marcado em vermelho, indica que ele está bloqueando o seu setor. Ele bloqueia o setor no cadastro de requisições, algo já comum em nosso ambiente. E finalmente, para marcar um processo como recebido, clique na caixa à esquerda e em Continuar. Depois, no ícone verde e selecione o responsável pelo processo. O sistema abrirá uma janela com uma lista de servidores. Para selecionar, clique em Adicionar. Aqui temos dados de diversos servidores, por isso a barra para censura. Clique na caixa e em Adicionar. Após isso, clique em Confirmar recebimento. Pronto! O processo foi marcado como recebido. Para anexar um arquivo a um processo já aberto, basta ir em Protocolo, Processos e anexar documento. Depois, verifique na lista qual processo você deseja anexar um documento. O sistema oferece uma ferramenta de pesquisa. Nessa interface, é possível verificar detalhes de todo o processo. Depois de mostrar mais essa ferramenta de visualização, vamos anexar um documento. Para isso, clique no ícone verde à direita do processo. Esta página você já conhece. Basta seguir passo a passo ao adicionar um documento. Selecione o tipo e a forma, se escrito ou anexo, e adicione um assinante. A área de trabalho do sistema possui um ícone amarelo que leva as assinaturas pendentes. Você pode verificar o tipo de documento, o processo associado e o próprio documento, é claro. Para assinar um documento, basta clicar na caixa à esquerda e em Assinar documentos selecionados. Selecione sua função e insira sua senha. Para visualizar o documento, basta clicar no primeiro dos quatro ícones à direita. Você também pode alterar o documento, é o terceiro ícone, na cor amarela. Faça as alterações que achar necessárias e clique em Alterar documento. Faça as alterações que acham. Faça as alterações que acham! Bi-j Jurinc fracat. Distribuição da pre ζ§. Faça as alterações que acharam.